Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a fazer agora uma maratona dos restaurantes portugueses em Curitiba, os melhores. E vamos começar aqui com a mercearia do português. De entradinha, nós pedimos bolinho de bacalhau, maravilhoso. Essa já é a segunda rodada, na verdade, que a primeira eu esqueci de filmar que eu comi rápido. Tudo cheguei aqui hoje em dia, né? Chegou o nosso pedido. Qual que é esse aqui mesmo? Bacalhau? Almurro. Almurro. Olha que coisa mais linda. Pedimos dois. Esse aqui é o Gomes Brais. Esse é o Brais. Agora vamos experimentar para ver se está tão bom quanto parece. Então, mercearia do português foi esse aqui que você viu. Vamos agora para o outro. Agora chegamos no Camponesa do Moinho e vamos lá para você poder conhecer essa belezura de restaurante português. Na nossa mesinha, a gente chegou bem cedo aqui hoje. Então o restaurante é nosso. Chegou a nossa entradinha aqui. Olha só o bolinho de bacalhau. O Kleber já pegou o dele. Não esperou a hora certa para comer. Ele é ansioso. E esse bolinho é uma delícia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha. Olha só que coisa linda. E também tem minha entradinha. Torradinha para comer com azeite ou com esse molhinho aqui de pimenta também que é muito bom. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Esse restaurante, a gente pode dizer que ele foi o restaurante português pioneiro aqui de Curitiba. E ele vai fazer 43 anos. E nós viemos aqui prestigiar. Agora eu vou comer. Eu gosto assim, ó. Cheio de azeite. Eu gosto mais de azeite com bolinho do que bolinho com azeite. Bora comer, cameraman. Nosso prato chegou. Hoje nós pedimos o bacalhau dos arcos. É lombo de bacalhau com cebola e com batata. Esse aqui é batata ao murro ou batata? Batata ao murro. Olha isso aqui. Isso aqui é uma batatinha sapeca. Olha esse lombo aqui. Eu vou comer isso aqui agora. É agora. Deixa eu só contar uma coisa para vocês sobre esse restaurante aqui. Ele é familiar. Veio de geração em geração. E agora eles já estão na quarta geração. Olha que legal. Tem gente que vem aqui comer que vinha quando era criança. Muito legal. Agora tchau que eu vou comer, tá bom? Beijo. Então é isso. Estamos indo embora super satisfeitos. Comida maravilhosa. Aquele lombo estava mais do que suficiente para duas pessoas. Muito bom. Estamos saindo desse restaurante aqui de barriga bem cheia. Então, camponesa do moinho. Vocês estão de parabéns. Muito bom. Vamos para o próximo. Agora estamos no Ibérico, que é um restaurante português e espanhol também maravilhoso. É um dos nossos preferidos aqui. Vamos lá conhecer. Vamos começar os trabalhos com esse bolinho de bacalhau maravilhoso que eles têm aqui. E ele, além de ser maravilhoso, ele ainda vem com essa maionesezinha aqui. A gente não dá nada por ela, né? Porque são três gotinhas. Mas é uma maionese defumada maravilhosa. que eu já vou pegar aqui a minha parte, porque a gente briga por causa da maionese, para botar aqui em cheio de azeite. Que delícia esse bolinho aqui. Olha. Puro bacalhau. Hummm. Olha aqui o pedaço de bacalhau para vocês verem. Pedaço de bacalhau. Pedaço de bacalhau. Muito bom. Agora eu vou comer. Nosso pratinho chegou. Gente, olha essa azeitoninha aqui que bonitinha. Eu nunca tinha visto a azeitona assim ainda no galinho dela. E agora vamos nos servir, né? Porque a gente está com fome. O restaurante hoje está cheio, porque hoje é Páscoa. Nós estamos aqui comemorando um domingo. E olha isso aqui. Olha isso. Hummm. Que delícia, hein? Esse bacalhau que nós pedimos se chama bacalhoada. Para duas pessoas. A Larinha vai comer o prato kids, que é macarrão e filé mignon. E a gente vai comer esse aqui que é de adulto mesmo. Porque a gente tem fome de adulto, né? Hummm. Olha isso. Que delícia. Que delícia. Muito bom, né? Olha, achei um tomatinho e fugiu. Olha que fugiu. Agora pedimos uma sobremesa espetacular. Mentira, a gente nunca comeu. Mas você vai ver com a gente se é boa ou não. Brownie de chocolate branco com sorvete de limão siciliano. Como eu sou a apresentadora do canal, eu tenho que experimentar. Eu tinha dito que eu não queria comer. Eu realmente não quero que eu estou satisfeita. Mas eu sou apresentadora, né? Eu tenho que experimentar para poder dizer que isso é bom ou não o negócio. Tem uma pimentinha aqui junto. Muito bom, hein? Delícia. Agora terminamos a nossa refeição. Comemos bem demais. Muito bom esse bacalhau. Deixei só um negocinho aqui para disfarçar, para ser chique. Então agora estamos saindo desse restaurante aqui com esse cachinho de uva especial. Essa parreira está cheia de cachinhos. Que delícia. Vamos agora para o próximo. Chegamos agora no último restaurante da nossa série de restaurante português aqui em Curitiba. E esse é o Lisboa Gastronomia. E esse é o Lisboa Gastronomia. Então aqui tem a entradinha, que é pastinha de cebola. Não, desculpa. Cebola caramelizada com isso aqui. Que é de quê? Que ele falou? Acho que de bacalhau. E ó, pãozinho. Vamos experimentar aqui e ver se é bom. Agora vou experimentar isso aqui de peixe. Ups. 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 Isso acontece. Acontece. Principalmente comigo. Acontece bastante. Muito bom. Ih, meu quarto lá caiu. E os nossos bolinhos chegaram. Olha. A gente pediu um para o cameraman e um para mim, mas eu acho que o cameraman vai ficar só com o molhinho para ele. Cameraman, esse é o seu. Bom apetite. Chega, amor. Bolinho de bacalhau, a gente gosta de... De... Competir entre os restaurantes. Qual que é o mais gostoso? E até agora a gente não sabe qual que é o mais gostoso. Então... Muito bom. Então chegou o bacalhau. Nós pedimos um bacalhau confitado no azeite. Eu não sei nem por onde começar. Mas olha lá. Isso aqui tudo é azeite, galera. E o bacalhau, ele foi cozido nesse azeite. Mas imagina só a delícia que é isso aqui. Tô com medo de pegar. E espirrar azeite em mim. Ai, papai. Um, dois, três e... Ih, foi. Olha. Olha aqui. Vamos comer. É só esse aqui mesmo. É só esse aqui. É só esse aqui. Acabou, papai. Agora... Agora acabou. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui a sequência do restaurante português dos nossos preferidos aqui de Curitiba. Se você gostou de algum aí desses quatro que nós mostramos, qual foi o seu preferido, escreve aí pra mim. E se der, a gente vai voltar nesse restaurante pra poder gravar ele melhor. Uma gravação, um vídeo maior, mais completinho. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí pra gente. Compartilha com seus amigos. E se inscreve no nosso canal, tá bom? Beijos. E até o próximo. E se inscreve no nosso canal.